Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, aqui o Rodrigo Vaz falando, trago hoje pra vocês aqui pessoal o Xiaomi Mi A3, tá aqui em mão já a embalagem, então lacradinha, tá bom? Essa daqui é a versão azul, 4 de RAM com 64 de armazenamento, aqui atrás a gente já pode ter algumas informações Câmera tripla, 48 megapixels, ultra wide, 4030 mAh de bateria, desbloqueio de digitais direto na tela E o processador Qualcomm Snapdragon 665 Esse smartphone foi comprado pela loja Gear Vita, tá gente? Muita gente me pergunta, Rodrigo, a Gear Vita é um site confiável? Sim galera, extremamente confiável, já comprei vários produtos com eles E vocês podem ter certeza, tá gente? Eu não vou indicar nada pra vocês que eu não confie Nada que eu não tenha feito, nenhum tipo de teste que eu não possa depois dar um suporte pra vocês Eu não vou indicar nada disso, inclusive tem os links com cupons exclusivos pra essa loja, pra esse smartphone Tanto na versão de 64 quanto 128 aqui embaixo na descrição do vídeo Com os menores preços do mercado hoje pra esse smartphone, frete barato O único porém dessa loja é que você só pode pagar através do cartão de crédito à vista via Paypal Mas a loja já declara um valor abaixo, você não precisa se preocupar com isso também E muita gente, muita gente mesmo recebendo direto o seu produto sem ser taxado pela alfândega Então você pode comprar tranquilo, sem estresse, que a loja é sim 100% confiável, tá bom? Vamos abrir aqui agora o smartphone Vamos soltar esse plástico Pra gente já dar uma conferida aqui Esse smartwatch que eu tô usando foi do vídeo que eu soltei ontem, tá vendo? Você pode até personalizar com o watchface Eu tô testando ele e vou fazer um review dele pra vocês, tá? Inclusive eu vou deixar o link dele pra vocês aqui embaixo também, tá? Mas vamos lá A caixinha é sempre padrão da Xiaomi, né? Sempre muito parecida Aqui a chavinha ejetora Aqui dentro só os manuais e o certificado de garantia E aqui a case protetora dele Uma case de silicone normal Lembrando pra vocês também que eu fiz já um unboxing do Mi A3 versão chinesa, né? Tá aqui ele, ó, pra vocês Essa daqui é a versão branca, né? Pro lado, achei lindo esse branco, tá? Esse aqui é o CC9E, a versão chinesa do Mi A3 Mas vamos conferir o que vem aqui dentro agora Carregador Não é um carregador turbo, tá? É um carregador de 10 watts Mas ele suporta, sim, carregamento turbo Se você quiser, depois você pode comprar um carregador extra pra ele, tá? Esse aqui é um carregador comum E aqui o cabo USB tipo C também Que a gente já conhece aí E não vem mais nada na caixinha, tá, gente? Carregador, cabo, manuais, case e o smartphone Vou tirar ele aqui dessa proteção agora Tá aqui mais uma vez, ó As informações que a gente já leu ali no verso da caixa Esse azul, esse smartphone, tá lindo demais Olha esse efeito holográfico que ele dá Que espetáculo, hein? Que espetáculo Diferente do CC9, ele vem com esses selos aqui de certificações, tá? Aqui você consegue ver, ó, Android One CE Não jogar no lixo Só se o cara estiver muito revoltado, né? Pra comprar um smartphone desse Pegar e jogar no lixo Tô brincando Isso aqui é preservação do meio ambiente Pra você não descartar bateria em lixo comum Made in China Xiaomi Communications Designed by Xiaomi Aqui tem a logo dela também Igual ao CC9E Aqui O flash E a câmera tripla Sensor principal Sony 48 megapixels E MX582 Segundo sensor 8 megapixels Que faz o efeito Wide Angle Que faz a abertura maior E o terceiro sensor De 2 megapixels Pra fazer o efeito De desfoque Do fundo da foto Esse aparelho Ele tem uma bateria De 4.030 mAh É uma bateria Que promete durar O dia todo Tranquilamente Processador Snapdragon 665 Conciliado com uma GPU Da Adreno 610 É um smartphone octa-core Uma tela de 6.08 polegadas AMOLED Com resolução HD A tão contestada A tão falada Tela HD Proteção Gorilla Glass 5 Já fiz o teste Já fiz o teste aqui De AnTuTu Com o CC9E Tá vendo? 141 mil pontos Você não vai conseguir Rodar na resolução Mais alta O PUBG Nem o Free Fire Nem o Asphalt 9 Não vai Não vai Não vai Tirar aqui Mais esse lacre E aqui Android One Tá Home Global Global Com português Brasil Ok? Vamos iniciar aqui Esse smartphone Tem uma câmera frontal De 32 megapixels Com aquele modo Selfie panorâmica Que eu acho Show de bola E um diferencial também Que você consegue colocar A marca d'água Na foto frontal Da câmera selfie Enquanto ele busca Atualizações Aqui a gente vai mostrando O aparelho Sensor Infravermelho Aqui em cima Entrada P2 Para fone de ouvido E microfone Redutor de ruídos Aqui nessa lateral Somente a gavetinha Para inserção Do seu SIM card Lembrando que ele é Dual SIM card Mas é uma gavetinha híbrida Que você pode usar Um SIM card E um cartão de memória Ou então Dois SIM cards 4G Tá bom Aqui embaixo Somente o alto-falante O microfone E a entrada Tipo C Para carregamento E transferência de dados E desse outro lado Somente o botão Power E volume Mais e menos Aqui embaixo Ele tem uma borda Até grandinha Eu considero ela grande Aqui em cima Uma borda mais fina Um notezinho Gota E aqui logo acima Da câmera selfie Você consegue ver Aquele risquinho Fininho Que é o alto-falante Para chamadas Está aqui então Já pessoal Configurado O Xiaomi Mi A3 Com Android One Aqui o brilho De tela Já está no máximo Tá Um brilho bem forte Vou colocar bem perto Para vocês poderem ver Aqui Vocês conseguem ver Esse desfoque De pixels Por conta Da tela HD Não né Pois é A olho nu Aqui Você consegue Quando está com o smartphone Muito próximo Ao seu rosto Você consegue ver Mas isso Sinceramente Gente Na prática Pode ser Beleza A Xiaomi Fez um downgrade Tirou a tela Full HD Voltou para HD Retrocedeu Isso eu concordo Ok Isso a gente não pode negar Mas a olho nu Isso não faz diferença Alguma Cara Alguma E outra coisa Ele já tem atualização De segurança aqui Outra coisa Que foi A primeira Na verdade Que eu corri Para ver aqui É o Memoji Que é o emoji Das câmeras Aqui E ele não tem Aqui no Android One Ele não tem Tá vendo Pro frontal Aqui agora Aqui ó Câmera Pro Retrato Foto Vídeo Vídeo curto Câmera frontal Vídeo curto Vídeo Foto Retrato E noturna E a panorâmica Pelo menos A panorâmica Na frontal Ele tem Beleza Mas não tem O modo Memoji Como tem No CC9E Paciência Devem atualizar Depois Vamos dar uma mexida Aqui Colocar a marca D'água Vamos ver aqui Vamos ver aqui O teste de som No Youtube O som só sai Aqui embaixo Só aqui embaixo Não é estéreo Uma qualidade boa De som É um som bem alto Inclusive Mas um pouco Estridente Acho que eu comentei isso No vídeo Do CC9E Mas é uma qualidade Boa de som Beleza Vamos fazer aqui As fotos agora Aqui minha Gata Resolveu Deitar E dormir Junto com a gravação Aqui Tá bom Não tem problema Não A gente toca Assim mesmo Essa primeira foto Aqui Com o zoom De 1x É uma marca D'água Aqui Shot É um Mi A3 Authentic Você consegue Você consegue Chamar Ok Perde um pouquinho De qualidade Mas Nada também Que impressione Ele chama No zoom Legal Essa segunda foto Aqui é a mesma foto Porém Com uma resolução De 48 megapixels Olha como é Que ele chama Mais Vocês estão vendo Que ele dá Uma desfocada Vou voltar Para vocês De novo Aqui Vocês poderem entender O que eu vou dizer Aqui Olha se não é estranho Isso Quando chama No zoom Agora ele já Processou a foto Toda Ele aparecia Aqui Um desfoque Que dá A entender Que é aqueles Megapixels Interpolados Que é algo Feito por software Porque se fosse A foto em si 48 megapixels Direto Ele abriria E não teria Lag nenhum Então ele fica Tipo um lag De processamento Como se estivesse Preparando a imagem Para aquela resolução Toda Você vê que No 48 megapixels A mesma foto Aqui tirada Ele te dá Uma aproximação Muito maior E com uma qualidade Muito boa também Está vendo O rapaz pintando O chão ali Uma qualidade Muito boa Essa foto aqui No formato Wide angle Mesma Mesma posição Porém com a abertura Da câmera wide Aqui com o zoom De 2x É o zoom óptico De 2x Desse smartphone Ok E aqui com o zoom De 8x Que é o zoom Híbrido Que a gente consegue Dar também Na câmera 8x Mas perde bastante A qualidade E aqui agora A frontal Vamos lá 32 megapixels Aos detalhes Riqueza muito boa De detalhes Show Agora aqui Com o fundo Desfocado Também recorte Bacana Deu essa borradinha Aqui Aqui em cima Recortou legal Aqui na orelha Também Bacana Mas muito boa A foto Para uma câmera Frontal 32 megapixels Com o fundo Desfocado Está excelente Fiz 3 fotos Aqui para vocês Com a câmera Traseira Da minha plantinha Essa foto Abriu o aplicativo E tirei a foto Só foquei nela E tirei a foto Não sei nem qual foi A resolução Nem nada Mas está aqui Uma qualidade Muito boa Ok Depois eu abri aqui 48 megapixels Aí sim A gente vai conseguir Ver detalhes Repararam aqui O que eu falei O lance do Que ele fica Meio borrado Fica processando Para depois Abrir a imagem Você vê que Aproxima muito mais Porque a quantidade De pixels É Bem maior E aqui Com o fundo Desfocado Recortou legal Também Embaçou aqui Essa pontinha Natural Também Isso Aqui ele conseguiu Definir bem Está vendo Recortou certinho A planta Aqui ele Desfocou essa pontinha Mas Recortou aqui Em relação ao fundo Legal também A qualidade Muito boa Da câmera Gostei Vou testar Para vocês Aqui agora Eu desbloqueei Por digitais É rápido É É muito rápido Não Não é É eficaz Sim Mas Já vi Muitos Mais rápidos Agora Aqui o desbloqueio Facial Vamos lá Olhou Para mim Desbloqueou Viu De novo Desbloqueio Facial Acho que É até Mais rápido Do que O por digital Aqui Como vocês Podem ver Android One É o Android Purinho Sem nenhum Aplicativo Só tem esses dois Aqui da Xiaomi Que são Instalados Por eles Lembrando que Esse smartphone Ele tem Rádio FM E o controlador Infravermelho Você precisa Baixar o aplicativo Certo Eu não sei Por que ele Fica saltando Assim Está vendo O Black Shark 2 Que eu fiz O vídeo Também Aqui Inclusive Estava chegando A um milhão De visualizações O Black Shark 2 Ele ficava Assim Também Eu não sei Por que Isso Quem puder Me explicar Depois Por gentileza Eu não sei Por que Achei que era Até algum Bug Da ROM Deles Do Black Shark Mas não Estou vendo Isso aqui Também Vai ver Alguma coisa Do Android One Que fica Oscilando Aqui Depois Para Mas o aparelho Está lindo Muito bonito Tirando Essa questão De não ter O Memoji Que eu fiquei Triste Vou ser bem sincero Eu curti Bastante No CC9E O Memoji Que é aquele Memoji Que você faz Tirando Com a sua foto Com a sua selfie Achei aquilo Muito legal Tirando isso Que não tem Nele O smartphone É bonito Sim Não é nenhum Intermediário Premium Intermediário Top Mas Para a grande Maioria Dos usuários Comuns Vai dar conta Do recado Tranquilamente Foi isso Então galera Espero que vocês Tenham gostado Deixe aquele like No vídeo Se inscreve no canal Os links Vão estar aqui embaixo Para você comprar O smartphone Direto da China Loja de confiança Cupons de promoção Exclusivos Aqui do canal Também Você vai encontrar Aqui embaixo Espero que vocês Tenham gostado Tá certo? Tamo junto Galera Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até a próxima Valeu E até a próxima